Fala aí galera, tranquilo, hoje é um videozinho diferente para vocês, vou mostrar aqui para vocês um problema que eu tive com essa parafusadeira Titanium, eu acabei de adquirir na internet, na verdade tem um mês que eu estou com ela, já utilizei um pouquinho, ela começou a dar uma travada, dar uma parada, resolvi o problema sozinho, entrei em contato com a assistência, a assistência falou que não poderia me trocar, aí eu falei, vou ter que ver o que está acontecendo, vou mostrar para vocês como que faz, é muito fácil, muito fácil resolver, a gente às vezes acha que tem que jogar fora ou mandar para a assistência, mas não, a gente consegue resolver a gente mesmo, vou abrir ela aqui para vocês, eu já utilizei, você vê que ela já está bastante suja, que eu já utilizei há um tempinho, a parafusadeira essa daqui ela é bem forte, ela é muito forte, só que ela dá esse probleminha, deu comigo, vou mostrar até para vocês, às vezes dá uma batidinha aqui, dá uma batidinha e ela roda, para de rodar, vocês podem ver, aperta para, não faz nada, nada, nada mesmo, vou tirar a caixa dela aqui, aí dá uma batidinha, ela resolve, se você aperta ela fica fracinhada, agora foi, aí segura aqui embaixo, ela resolve, resolvendo isso, muito fácil, até tinha ligado para a assistência, mas como eles não me deram uma posição legal, então eu vou ter que procurar, ver o que que é, tá? Tá com esse problema nela? Faz o seguinte, tira a bateria dela aqui, ó, tirou a bateria, não sei se vocês conseguem ver, aqui embaixo tem os pinos, ó, vou mostrar para vocês, ó, tem esse pino aqui, ó, e tem do outro lado, ó, esse pino do outro lado aqui, ó, o que vocês vão fazer é muito simples, pega uma chave de fenda, ó, eu estou com uma chave de fenda aqui, nesse pino de cá você puxa ele para dentro um pouquinho, ó, porque é ele que não está dando contato na bateria, ó, vou puxar um pouquinho para dentro, vem no outro também, desse lado aqui, ó, dá uma puxadinha para dentro também, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, puxou para dentro, tá vendo? Os dois pinos puxei para a parte de dentro, vou colocar agora a bateria de novo, ó, mostrando para vocês, ó, que o que faz contato, lá dentro é isso aqui, ó, esse lado, esse e esse, esse aqui é o positivo e o negativo, vamos estar colocando de novo na parafusadeira, vocês vão ver que ela já vai estar normal, galera, tá vendo? Uma coisa simples, eu não sabia, mas eu fui olhar para o que está dando isso, aí quando, às vezes, eu apertava ela para rodar, à noite parecia que saía tipo uma faísca aqui dentro, aqui, falei, o que pode estar acontecendo? Aí eu fiz isso, tive a curiosidade de, ao tirar a bateria, olhar lá os contatos, tá vendo? Agora os contatos, eles estão para dentro, eles estão pegando direitinho aqui na bateria, certo, galera? Espero que eu tenha ajudado vocês, que se ajudou, se resolveu para vocês, bota no comentário aí embaixo, tá lá, resolveu, dá um like, não esquece de se inscrever no canal aí, porque a gente está fazendo vídeo assim, para ajudar as pessoas a resolver os problemas, entendeu? Ó, vou mostrar de novo, perfeitamente, ó, e eu achando que era um problema que ela tinha vindo de fábrica, mas não, era só, estava um pouquinho fora esses contatos, valeu, galera, é isso daí, inscreve no canal aí, dá um like, um abração e valeu! No, there ain't no stopping us!